Mais um episódio de Mídia Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleche e por aqui o papo são os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje ao meu lado um estreante, Norberto Moretti, gerente de performance aqui do Grupo ND. Bem-vindo, que bom te ter aqui. Muito obrigado. Vamos bater um papo então sobre mídia e marketing. Exato, com uma presença ilustre. Elisa Soldatelli, gerente de marketing do Grupo DVA, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Show, já vou mandar logo numa pergunta. Eu sei que você tem aí mais de 10 anos de experiência em marketing, no mundo da publicidade. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente dessa trajetória. Imagino que tu tenha sentido nas tuas estratégias e nos teus planejamentos todas essas transformações que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, né? Sim, é verdade, Luísa. Então, contando um pouquinho da minha história pra depois a gente finalizar com a estratégia. Eu trabalhei bastante na época da faculdade, fiz seis estágios. Foi uma coisa bacana, né? Áreas diferentes, produtora de mídia, agência, buro fotográfico. O que eu acho legal dessas experiências que a gente tem na faculdade é que nos dão uma noção muito boa do todo, né? Eu também fiz muita coisa que hoje em dia nem uso, mas sempre dá pra tu retirar algum ensinamento, algum insight, repertório. Claro, e a gente ainda é muito jovem e não tem ideia do que vai fazer. Então, vem naquele sonho da publicidade. Todo publicitário quer trabalhar com criação, né? E na prática, quando a gente começa no dia a dia, vê que não é bem assim. E quando eu tava no fim da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Floripatém, que era um projeto que fazia uma ativação 360 na cidade de Florianópolis, muito bacana. Legal. E ele me trouxe, então, me fez, me abriu as portas no mercado da comunicação e eu comecei a trabalhar na RBS. Na época, entrei na área de eventos como assistente, fui produtora, trabalhei com grandes projetos, projetos incentivados, como o Fronteiras do Pensamento, que era um projeto que trazia pessoas na vanguarda do pensamento, né? Com palestras diferenciadas, rodava o Brasil, bem bacana. E aí, eu vi uma oportunidade dentro da empresa que foi participar do programa de trainee, desenvolvimento de jovens talentos. Então, naquele ano, foram 8 a 9 mil candidatos. Eu consegui ingressar no programa, fui eu e mais cinco colegas, e aí eu tive um ano de desenvolvimento dentro da empresa. E aí, passei, fui rodando. Acabado, então, eu assumi uma coordenação de planejamento multimídia, depois fui para o Diário Catarinense, como gerente de marketing, e aí foi o meu desafio, o maior desafio da minha carreira, que a gente pode falar mais para frente. Mas, ao longo dessa minha trajetória aí, que acabou durante sete anos, né, que eu fiquei na empresa, eu fui entendendo um pouco dos meios, então, a criar soluções para os clientes, pensando num viés de mídia 360, então, envolvendo televisão, rádio, jornal, eventos, e a internet, que ainda era uma coisa que não estava pegando, assim, tão forte, mas os portais estavam começando a ficar mais estruturados, e a gente colocar a estratégia de mídia digital também. Que eu vejo que o grande ponto, hoje em dia, é que, antes, os clientes, eles se baseavam muito na questão da televisão, né, televisão, jornal, ao longo dos anos, eu percebo que, vendo o Diário Catarinense, o movimento, o jornal, ele ainda serve de suporte, mas a força, ele foi perdendo, e ele se transformou também, né, do que ele entregava, a circulação, deixou de ser impressa, passou a ser muito mais digital, o consumo das rádios no trânsito, a questão dos outros canais, por exemplo, os podcasts, Spotify, outros canais, e aí, outras formas de mídia foram surgindo também. Sim. E eu vejo também muito o digital pela geração de leads, então, antes era a navegação, para ver os conteúdos, né, os impactos das mídias de grande formato dentro dos canais digitais, e agora, de fato, a geração de lead, que, no segmento automotivo, as estratégias das montadoras, elas vêm muito sustentadas na geração de lead digital, que era uma coisa que, antes, a gente não via, assim, neste formato. Então, quando eu recebo, por exemplo, minha diretiva de marketing, as montadoras têm orientado que mais de 50% da minha verba eu invisto no digital, né, nas estratégias digitais. Vai, pode ir, Norberto. Ô, Elisa, com uma curiosidade aqui, né, nós temos formação em comunicação, publicidade e propaganda. Hoje, você acredita que um profissional pleno, um bom profissional, ele precisa passar pela academia para cursar marketing ou comunicação, ou tu conseguiria fazer o trabalho que tu fez, ter sucesso na tua trajetória, sem a faculdade? Ai, eu vejo como a formação acadêmica, ela é essencial. Claro que a prática vai te deixar, vai te dar experiência, vai te deixar calejado, vai te fazer com que tu tenha trocas de experiências com outros profissionais, clientes, mas a formação acadêmica também, ela vai te dar o sustento para ter uma criticidade diferente, né. Ah, se eu chegasse aqui crua, sem ter tido essa troca, até profissional, não profissional, porque, né, tudo bem, fazia estágio, mas, tu ainda é muito júnior, mas de conhecer outros profissionais que vão lá trazer experiências, os próprios professores que foram professores que já estavam no mercado, que poderiam também ser uma porta de entrada no mercado profissional, como a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, né, Norberto. Então, eu, para mim, eu vejo como uma, como essencial, tanto que depois de me formar em publicidade, eu fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz curso de extensão. Então, hoje em dia, já não tenho estudado tanto quanto eu gostaria, porque daí o meu lado familiar, ele pesou, né, sua mãe, então, a dedicação virou para o outro lado, mas eu tendo oportunidade, eu gostaria de voltar a estudar e gosto de estudar. Então, eu acho que sim, é fundamental. É um espaço onde a gente se permite errar mais também, né, porque não vai ter um impacto tão grande. Apesar de que eu tinha um professor, eu comecei a carreira, eu sou formada em jornalismo, eu tinha um professor que a gente fazia TV e ele dizia, Luísa, isso eu levei para a minha vida, assim, eu aplico em praticamente tudo. Ele dizia, Luísa, se você não apura informação, se você não checa, se você não vai a fundo, não leva a sério aquilo que você faz aqui, enquanto é um estágio, eu tenho certeza que, enquanto você for profissional lá na frente, você não vai entregar com a mesma qualidade. E é verdade. É verdade, como é que tu vai propagar uma informação que não é verídica? Ou não vai checar e vai dar a informação pela metade? Ela não vai ter tanto, tanta atratividade para quem está consumindo a tua notícia, né? De fato, de fato. Eu quero voltar um pouquinho no que tu estava falando, porque você comentou, ah, 50% da minha verba hoje vai para o digital. E a gente fala muito aqui no podcast sobre a necessidade de geração de demanda para o digital, que outros meios vão conseguir te atender. Queria saber como é que tu enxerga esse equilíbrio, assim, porque, por exemplo, a gente recebeu o Galileu Nogueira aqui, que é um profissional fera de branding, trabalha com grandes marcas, e ele contou um case que foi super interessante para a gente, da 9-9. Só para contextualizar aqui o nosso papo, onde ele me disse, Luiz, eu colocava, sei lá, 70% da minha verba toda em performance. E aí eu comecei a perceber que deixando de investir em branding, eu estava criando um gargalo, porque eu já não tinha mais reconhecimento de marca, e as pessoas já não me viam com tão bons olhos ao ponto de converter lá na ponta. Como que tu enxerga esse equilíbrio, assim? É que, na verdade, nós somos o concessionário, né? Então, o peso entre a montadora, o investimento da montadora e do concessionário é diferente. A montadora, ela tem esse papel de trabalhar o branding. Por exemplo, a Jeep e a Mercedes são marcas muito consolidadas no mercado, elas têm o seu prestígio já conquistado, né? Cada um com posicionamentos diferentes. A BYD está entrando no mercado e precisa fazer essa construção. Ela está investindo e está trabalhando nisso. Mas a gente, na ponta, precisa dar esse suporte também. Não é porque a montadora faz o branding que eu não vou fazer. Até porque o meu objetivo final é converter em vendas. Então, eu tanto trabalho o conhecimento dessa marca, né? Eu quero mostrar os atributos do carro, mostrar o que a pessoa vai realizar um sonho. Por exemplo, o espírito Jeep, que a Jeep trabalha muito isso, de viver experiência, trazer os eventos de experiência. Que a marca trabalha diferente das outras, né? Que a Mercedes, ela tem a questão do prestígio, um público muito mais qualificado, um outro tipo de produto. Então, a montadora, ela faz isso para fazer o reforço de marca. E aqui na ponta, a gente também vai trabalhar, mas o meu investimento, ele acaba tendo um viés muito forte no varejo. Que é uma coisa que a montadora preconiza. Eu preciso trabalhar o preço, trabalhar os atributos, tudo bem. Mas eu preciso chamar para o test drive, para dentro da concessionária, porque é isso que me valida a usar uma verba que a montadora me disponibiliza também, né? Então, eu tenho algumas diretrizes aí. A gente não é a verba cooperada. E quando tu é um concessionário, ou por exemplo, um franqueado, ele tem que seguir as diretrizes, né? Tem um guide a ser seguido. E a gente tem muito disso. Então, eu não tenho toda essa flexibilidade para fazer tudo o que eu gostaria. Mas a gente faz bastante coisa seguindo o que a montadora preconiza, né? O que ela orienta a fazer. Ô Elisa, eu estava prestando atenção no que está se falando, né? E a gente vê que a comunicação de produto está bem em cima da montadora. E a parte comercial mais específica está na revenda. Tu acredita que no mercado local como a gente está aqui, né? Que o peso, por exemplo, vamos dar um exemplo de outra marca, da Ford. Quando uma concessionária como o Dimas e a Ford fazem uma campanha com atratividade comercial voltado para a venda, tem mais apelo de resultado de quando a montadora faz algo mais nacional só de Ford genérico? É o mesmo caso que a gente, né? Porque a Jeep também faz isso. Ela faz um investimento nacional que atinge a nossa área, né? Aqui é a nossa região. E no caso do Dimas, ele também vai fazer uma campanha local. Com certeza o peso da montadora é muito maior porque eles dispõem de muito mais verbo do que o concessionário local. Mas se colocar em condições iguais de visibilidade. Eu acho que o mercado local, ele se sente mais afinidade, né? Mais atrativamente, afinidade comercial. Quando tem uma revenda, o ADVA está anunciando Jeep. Puta, tem aqui a concessionária aqui, tem aqui e tal. Conheço os caras, né? Tem essa questão de... Tem, do relacionamento da marca. De quando tem uma marca, né? A gente vê até o caso da Stuttgart, né? A Porsche tinha uma atratividade interessante. A partir do momento que ele tem um player local, que obviamente estruturalmente, revisão, né? Acaba ajudando. Mas também esse apelo comercial de ter uma marca representando que está mais próximo, que eu conheço o cara, o vendedor. Acho que isso é um atrativo comercial. Isso faz toda a diferença. Eu vejo no caso da DVA que completou 50 anos de atuação em novembro do ano passado. Então, a gente tem uma relação muito forte com os clientes que foi construída ao longo desses 50 anos. A gente começou com o segmento de caminhões. Caminhões, pneus, foi se desenvolvendo e ao longo do tempo ganhou-se a concessão de automóveis Mercedes-Benz. A própria Mercedes trabalhava com Chrysler. Houve uma migração que a Jeep passou a ter essa concessão. Então, muitos concessionários Mercedes passaram a vender Jeep também, que foi o nosso caso. E eu vejo que essa relação com o Estado e com os clientes, ela faz com que o cliente permaneça dentro da concessionária e não só da marca. Então, muitos clientes de caminhão começaram comprando caminhão Mercedes-Benz e hoje são clientes de automóveis Mercedes-Benz. E aí, ah, mas o Mercedes-Benz cabe para uma pessoa da família, mas a pessoa tem um espírito mais jovem e tal, que é um Jeep. E veio para Jeep. Então, a gente tem clientes que têm vários produtos da nossa gama, o que a DVA oferece. E uma coisa também que é a questão do nosso pós-venda, que é o relacionamento. Então, o carro passou da garantia, mas continua fazendo as manutenções dentro das nossas casas. E também veículos que não são veículos comercializados pela Mercedes-Benz, acabam fazendo, por exemplo, funilaria e pós-venda dentro da nossa loja, das nossas lojas, principalmente aqui em São José, pela qualidade e credibilidade que a marca representa. Então, eu estava conversando, a gente teve uma arena de vendas da Jeep nos dias 24 e 25. Até fizemos mídia aqui com a NDTV, né? O Carlos comercializou um pacote bem bacana aqui para mim. E a gente fez uma mídia forte, porque precisava divulgar, tinha metas de venda. E a gente conta com... É um profissional, é um cara que se chama Ben Jader, Ben Jader Trindade. Ele é um cara de vendas, assim, uma pegada muito forte. A gente faz uma arena, um engajamento com ele, ele passa em todas as lojas. Então, a gente tem uma meta ali para atingir. Bem bacana. E aí, eu estava conversando com ele, ele estava falando da BYD. Ele estava lá, estava olhando os carros, vendo o nível de acabamento do carro, o produto. E ele falou que o próximo carro que ele queria ter, nem sei se eu posso contar, era o BYD. Ele gostava do sedã, estava olhando a roda do carro. É para contextualizar o que é a marca BYD. Vou falar um pouquinho da BYD. A BYD é uma marca chinesa. Ela está no Brasil desde 2015, com o segmento de caminhões elétricos. E ela tem a solução de baterias, ela faz a bateria. E agora, há poucos anos, ela começou a comercializar automóveis 100% elétricos no Brasil. Ela é líder na China, vende no mundo todo. Hoje, ela já vende mais do que a Tesla. E ela está entrando no Brasil. Eles criaram um plano de expansão e entrada no mercado brasileiro, onde eles se associaram a marcas muito fortes no estado. Então, em Santa Catarina, quem ganhou a concessão foi a DVA. Então, eles têm um parceiro, um concessionário em cada estado brasileiro. São Paulo tem mais. Mas concessionários muito fortes e com tradição. E nessa conversa com o Ben Jader, ele falou assim, que a BYUG teve essa estratégia muito inteligente e que, no caso, daria muito certo em Santa Catarina, porque a DVA era uma marca com muita credibilidade. E quando, por exemplo, a gente está conversando com um cliente e aí eles têm as dúvidas, poxa, vou fazer a migração, a marca é uma marca chinesa, mas é uma marca com muita credibilidade. Então, essa questão da bateria, que é a bateria Blade, que as baterias tinham no passado, uma questão que as baterias poderiam pegar fogo por causa do nível da temperatura que ela chega. Então, eles fizeram uma solução que as lâminas não se encostam e isso diminui a temperatura, diminui o risco de queimar. E aí, que o carro tem uma garantia X, a bateria tem mais, tem oito anos de garantia, se eu não estou errada. Então, a gente estava nessa discussão falando sobre isso e como a nossa credibilidade era forte. E, por exemplo, você vai levar o carro para fazer a manutenção e a mesma funilaria, por isso que eu cheguei na BYUG, e a mesma funilaria, o mesmo pós-venda que faz da Jeep e da Mercedes vai fazer da BYUG também. Então, a credibilidade que a DVA empresta também para a marca BYUG no Estado é muito forte. Sem dúvida. Elisa, só complementando então, se hoje tivesse um comando das montadoras, Elisa, você só continua agora com os eventos e tal, CRM, mas a mídia vai ser 100% do nosso controle. E vai vir, sei lá, pelo nacional, a gente vai para o produto e cada um procura a sua revenda. Tu acha que ter essa estratégia de mídia regional é um ativo importante comercial ou fundamental comercialmente? Fundamental. Ou a montadora conseguiria só pelo produto e pela marca, falando em mídia só, não em estratégia de... Fundamental, porque na ponta a gente está inserido no mercado. Então, traz, por exemplo, vocês falaram que eu tenho 10 anos de mercado, eu trouxe uma experiência ao longo desses anos e fui conhecendo produtos, fui entendendo estratégia de outras empresas para ver o que funciona. E a montadora, por mais que tenha uma agência, a gente estava falando aqui também antes de começar, do prestígio das grandes agências do mercado nacional, por mais que a montadora tenha uma agência que atenda regionalizado e eles... Uma parte da verba cooperada também é utilizada para fazer a mídia que eles têm mais poder de barganha para o nosso mercado. mas pequenas ações que eles não conseguem ter esse olhar 360, a gente consegue ter. Então, entender, poxa, a emissora X está fazendo um evento super legal, por exemplo, vocês fizeram a cobertura do carnaval e a gente entrou, apoiou, foi um investimento que a gente não estava acostumado a fazer, que teve uma baita de uma visibilidade de mídia que para nós foi importante e que a montadora, que a gente chegou a mandar o plano, não de mídia, mas de ativação na passarela e não passou. Então, que era um investimento grande que a gente batalhou e falou, não, vamos fazer, porque faz diferença. Então, eu acredito que a gente ter essa verba para poder trabalhar e defender o que nós acreditamos e ver que dá resultado também faz diferença. Por isso que eu gosto de receber aqui no podcast quem já esteve tanto do lado do veículo quanto quem está anunciando, porque a visão que vocês trazem é ímpar, não é? Te interrompi, pode complementar. Não, eu fiquei curioso aqui, falando sobre marketing, agora o BYD, o BYD, porque o Y é um Y, né? BYD. Se o marketing, ele consegue ser capaz de tornar qualquer carro um excelente produto. Porque, vamos lá, a gente tem anunciantes para praticamente todas as montadoras, né? E aí a gente vê que às vezes, sei lá, uma marca faz a mesma campanha, né? Mas a marca A vende mais unidades do que a marca B. Agora, vocês estão com produto, né? Vocês estavam com a Jeep, meu Deus, vende muito. Muito. Mercedes, quem não compra porque não tem, não tem, não pode, não consegue, né? Agora vem um negócio meio diferente, tem um desafio, mas, carro elétrico, produto diferente, marca nova, venda da China e tudo. Sim, é um desafio, mas o produto, ele é muito diferenciado, o produto realmente é bom. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o marketing, ele tem o poder de chamar a atenção para qualquer produto. Dispondo de verba, tu consegue sim, de fato, chamar atenção e trazer o cliente para o PDV. Agora, a conversão, se o produto não for bom, tu pode até converter, mas tu não vai ter o sucesso que tu desejas. Então, a Jeep, a Mercedes, tem uma marca muito forte, estão há muitos anos trabalhando nisso, mas os clientes vão lá na ponta, conhecem o produto e ele vende, vende bem, porque gera experiência, tem a questão do sonho associado, tudo isso, né? E a BYG, ela está vendendo muito bem e ela tem um produto que é um sucesso de vendas que é o Song. Ele é um carro híbrido, plug-in, então as pessoas também se preocupam, ah, ele é híbrido, é plug-in, é o plug-in, é o carro que tu consegue com o adaptador botar na tomada e carregar. E ele é um carro que a gente agora, estamos em abril e a gente está vendendo a cota de junho. E ele, para entrega em junho, para vender a cota de junho e para entregar mais lá para frente. Tem limitação de unidades? Tem. E ele é um carro que ele tem uma autonomia híbrido, então pequena, 50 quilômetros, se eu não estou errada, de elétrico, mas a autonomia a combustão ele chega a 1.100 quilômetros. Então a campanha deles é que tu sai com um carro de São Paulo a Salvador e tu não precisa abastecer. Mas o grande desafio, é, e é um carro bacana, assim, é um carro realmente o nível de acabamento, se vocês tiverem a experiência de fazer esse test drive, vão se encantar com o nível de acabamento do carro. É um carro realmente muito diferenciado. Mas qual é o desafio do carro elétrico? Que a gente tem produtos elétricos na BYD, então que é uma marca que trabalha essa questão do 100% elétrico, mas a gente tem carros também 100% elétricos na Mercedes. Então linhas como a GLB e GLA, que são carros tradicionais, com EQB, o EQA, o EQC, que são modelos dentro do padrão Mercedes-Benz. Mas o grande desafio é preparar a estrutura nos postos de gasolina, nos shoppings, nos prédios, para que tu possa chegar em casa com o teu carro à noite e carregar e ter o mesmo comportamento que a pessoa faz com o celular. Então tu chega à noite e bota teu celular para carregar, no outro dia de manhã ele está carregado. É a mesma coisa que tu tem que ter com o carro elétrico. Carros com autonomia de 400 km, 500 km, tu vai rodar muito bem numa cidade, mas vamos fazer uma viagem, vamos com um carro elétrico daqui a Porto Alegre, ou uma cidade um pouco mais distante no Rio Grande do Sul. Tu precisou parar para abastecer, não é abastecer, para carregar o teu carro, talvez num posto de gasolina que tenha carregadores elétricos mais carregadores lentos, que também isso é um grande ponto, tu vai precisar de 7, 8 horas para carregar teu carro, que não vai ser suficiente. Então uma parada com crianças, tu precisa estar muito bem preparado e planejado para ir parando em locais onde tu possa carregar teu carro e seguir viagem. Então é uma viagem diferente para pessoas que precisam estar preparadas para usar este produto. as nossas estradas elas não estão 100% preparadas. Então a gente precisa entender muito o perfil desse cliente que é uma das perguntas também, um dos pontos que a gente poderia conversar aqui sobre entender o produto que a gente está oferecendo para o estilo de vida desse cliente. Então não é porque, claro, um carro 100% elétrico ele tem um valor agregado maior, ele é um carro que tem um custo maior, mas se a estrutura não estiver preparada, se não estiver alinhada com o estilo de vida desse cliente, ele não vai ser emissão zero, ele vai consumir menos a longo prazo, tu não vai botar o consumo que tu tem de gasto de gasolina de um tanque para um carregamento elétrico ele é muito inferior, então a gente está falando de 80 a 100 reais cada carga de um carro, então depois pessoas nesse perfil podem botar placas e gerar sua própria energia, começa a ser uma coisa mais sustentável, a gente cria um ecossistema, só que se o cliente final não estiver preparado para isso, o produto não vai ser bom, a experiência não vai ser boa, não que o carro não seja bom, mas a experiência para ele não vai ser boa. A experiência dele não vai ser boa, é interessante tu comentar isso Elisa, porque enfim, estou te ouvindo falar desde o início sobre experiência que vocês criam no PDV e esse cuidado que vocês têm com justamente o perfil de quem está comprando, porque é uma venda complexa, imagino eu que tem um ciclo relativamente longo, e todo esse cuidado que vocês têm tanto no ponto de venda e provavelmente a equipe de vendas também está treinada para esse mesmo discurso, para esse cliente não se frustrar lá na frente, acredito que isso tudo é um resultado de um trabalho longo que vocês fazem, extenso, há 50 anos, para garantir a fidelização desse cliente. Com certeza, com certeza, e trabalhar para que o cliente fique na marca, então, ah, ele já está há alguns anos com o carro da marca, mas quer mudar, a gente tem outras opções no portfólio ou outras marcas, mas ter essa relação de fidelidade com a DVA e a gente vê muito como eu comentei a questão do cliente que começou com um caminhão, com um caminhão que foi batalhando para comprar aquele caminhão e depois comprou mais alguns e fez a frota e foi crescendo e como a DVA faz parte da história desses clientes. E a gente tem contado isso nas nossas mídias sociais dentro do nosso Instagram, do grupo DVA, por enquanto, pelo olhar dos nossos colaboradores, mas como é fazer parte dos 50 anos de história dessa empresa, como ela permeia a vida pessoal dessas pessoas e como ela é importante para os nossos clientes, como a gente fez diferença na história dos nossos clientes. Sim. Elisa, eu estava ouvindo falar sobre carro elétrico e a combustão. Eu estava lendo que a Europa tinha até então proibido, a partir de 2035, a fabricação de carros a combustão para ficar 100% elétrico e me parece, pelo que eu li, que eles voltaram atrás e estavam tendo um choque, um conflito sobre o que é, se o ESG é sustentável como um negócio ou não. Como é que vocês enxergam isso e até onde vai se é um discurso de marketing para todo mundo ficar bonito e verde na comunicação ou se realmente é um caminho sem volta, abandonar os carros a combustão e ficar 100% elétrico e achar um modelo também sustentavelmente, não só ecologicamente, mas também econômico para carro 100% elétrico. Eu não tenho fundamento, propriedade para entender como é que a indústria vai se encaminhar daqui 30, 10, 15, 20, 30 anos. Mas é uma tendência, como a gente, começou o digital e ia acabar o jornal, não, ele não acabou, ele se adaptou, a forma de se consumir a mídia mudou. A gente tem visto clientes cada vez mais comprando carros elétricos, mas eu imagino que o carro a combustão vai demorar muito, se isso um dia vier a acontecer, vai demorar muito para acontecer. A gente tem visto, por exemplo, a BYUDI tem fechado acordos de vendas de produtos nos países, na Europa, por exemplo, no Reino Unido, ele vendeu uma quantidade muito grande, se eu não estou errada, foram 3 mil Iwan, que é um carro 100% elétrico, que foram comercializados, eles fecharam um acordo com o Reino Unido para a produção desse carro. Também tem uma empresa de locação de veículos elétricos, Octotapos, enfim, não me fugiu, está no nosso Instagram, deve a BYUDI, que também para a compra de um volume grande de carros elétricos da BYUDI, então eles trabalham com um portfólio imenso de carros elétricos, produtos 100% elétricos, Audi, Volvo, tem outras marcas, a própria Tesla, e a BYUDI entrou no portfólio. Então a gente viu agora recente também a carros da BYUDI, o Iwan, que é esse 100% elétrico, ganhando prêmio na Austrália, na Tailândia, então tem uma penetração mundial, e acho que é um movimento que está acontecendo, fato, a própria Tesla, muito forte, nos Estados Unidos, e a gente vê a BYUDI também ganhando mercado, então eu acho que é um movimento, não é que não tem volta, mas é uma coisa que é natural. Vai virar relíquia, né, com combustão eles vão colecionar, como os carros antigos. Mas os países têm que se preparar da mesma forma que o Brasil para ter essa estrutura para o consumidor final poder... Quando a gente, por exemplo, fez a inauguração da BYUDI em Itajaí, nosso mestre de cerimônias, ele foi um apresentador aqui do Grupo ND, o Caleb, e a gente estava conversando sobre carros elétricos e ele falou, ó, meu prédio já está preparado e aí se eu preciso carregar o carro tem a tomadinha lá que vai para o relógio do meu apartamento. O meu prédio, ele é um prédio... Sim, e tu pode carregar. O meu prédio, ele é um prédio antigo e ele não tem ponto de tomada na minha garagem, por exemplo. E eu tive uma reunião com a minha síndica para resolver algumas situações e eu perguntei para ela, tem como a gente fazer um movimento para eu botar uma tomada aqui na minha garagem, porque eu estava discutindo com o meu marido para a gente fazer a migração do meu carro para um carro ou híbrido ou 100% elétrico. E ela não, é um projeto, a gente está vendo, mas como eu faria se eu fizesse a mudança do meu carro que é a combustão para um carro híbrido ou 100% elétrico para carregar o meu carro? Eu não posso depender de todo dia ir lá na concessionária carregar ele. Mudei de casa. É uma solução também, né? Porque tem aquela discussão vai puxar uma tomada. Quem que vai pagar a conta do... Tudo isso se discute. Tudo isso se discute. Pois é, eu estou aqui pensando em milhares de objeções mesmo. Não foram preparados para isso. O Brasil está discutindo ainda o modelo da tributação e tal. Em 2023, em 2012, o Reino Unido estava colocando ônibus de transporte público híbridos rodando em Londres. A primeira vaga das ruas públicas de Londres é a primeira vaga destinada para carros elétricos com carregador público. E aqui, se botar um carregador, acho que as pessoas pegam e vão levar para casa ou vão colecionar alguma coisa nessa linha. Mas que bom que a gente está pensando nisso, não é? Porque acho que esse é um primeiro passo. Começar e propor esse tipo de solução. Porque senão vamos começar por onde? E também é o interesse do concessionário porque tendo estrutura a gente vende mais. Claro. E o nosso objetivo é vender. Claro, a gente quer entregar uma solução de excelência e com qualidade para o nosso cliente. E essa entrega, ela não é só do veículo lá na ponta, mas ela começa muito antes. Então, o cliente veio na nossa loja, o atendimento, o atendimento telefônico, o atendimento presencial, o tratamento do lead. O cliente, de fato, deu o ok na proposta. É o carro ser encomendado, o carro chegar, a preparação desse carro, a lavação, o checklist, até o dia da entrega técnica. A gente tem os entregadores técnicos que sentam, vão decupar o carro com esse cliente, mostrar todas as funcionalidades. Então, toda essa experiência, a gente proporciona até o momento da entrega. mas a gente quer que o cliente continue tendo boas experiências. Estão vindo fazendo pós-venda conosco, tendo ali na ponta, porque no fim, ele atrela a marca, como o Norberto me perguntou, ali da Ford, da Dimas, ele vai atrelar essa experiência do cliente final com a concessionária. Ele tem, mesmo sabendo que é a Jeep do Brasil, Mercedes-Benz do Brasil, a BYD Brasil. E, às vezes, o produto pode vir, ah, veio com, no transporte deu uma avaria, teve alguma coisa, e a gente trata com clientes muito satisfeitos e com situações difíceis que precisam ser administradas para que o cliente também saia satisfeito e tudo isso é tratado. Então, a gente, claro, não vive no mar de rosas, a gente também trabalha com situações difíceis e precisa ter inteligência para poder administrar da melhor forma. Sim. A expectativa também é que o pós-venda de carro elétrico ele seja mais simples, né? Dizem que é uma questão muito mais de software do que de hardware. Então, tu não tens o motor na combustão, tu não tens correia, tu não tens óleo e tal, diz que é um negócio muito... E, às vezes, tu substitui peças, né? Então, fica... E é um motor bem silencioso, tu abre o capô dele, é bonito de ver o motor, então, é... É bem bacana, assim. Eu convido vocês a irem nas nossas lojas para ter uma experiência dessa porque, realmente... Deve ser um único, né? É, é bem bacana. É um carro silencioso também, então, tu não ouve o barulho do motor. Deve dar até um nervoso, assim, até te habituar, né? Porque, se o cara for muito entusiasta como eu, eu vou achar agoniante, né? O cara vai envelhecendo e vai ter que... Porque eu não dirijo. Mas o meu namorado o nosso tempo inteiro ia esse barulho. Você ouviu? Tá ouvindo esse barulho? Acho que é tal coisa. Enfim, coisa de menino, né? Imagina a fábrica de rodagem. Ô, Elisa, aproveitando, falando sobre tendência, SG e tal, a gente tá vendo um movimento aí sobre veículos por assinatura. Não é mais carro de aluguel, é veículos por assinatura. Legal. E aí, a gente tá vendo também algumas montadoras, em vez de... Porque tu tinha os grandes players, movida, unidas, localiza e tal. E a gente tá vendo uma ação agora das montadoras. As montadoras ativarem os players locais, as suas revendas, pra fazer assinatura direto com a... A JIP faz isso. Eles, né, verticalizaram o negócio pra eles. A JIP faz isso. A JIP tem um programa de assinatura que se chama Flua. Então, tu pode... Tu queres acabar a pergunta? Não, então é. Acabando a pergunta, né? Porque daí... Isso é uma coisa muito maluca, porque a gente tá numa geração, obviamente, que adquire as propriedades e tal. A gente já vê o pessoal de 20 anos, eles não estão nem aí, não querem compromisso com o carro, não com o casa, querem morar com a mãe... Eu sequer tenho quarteira de motorista, Liz, eu não briga com ele. Então, é o 20 anos, né? E aí, agora, tem esse movimento de... Eu já fui impactada pela JIP. Em mídia. Campanha nossa. É. Pra aliviar fazendo a campanha. Até o valor, tá até compartilhando a campanha. E a gente vê que... Putz, será que isso vai ser o futuro do automóvel, não da propriedade, da assinatura? Será que esse negócio vai ser sustentável para o trade? Para a montadora, para o concessionário, né? Será que vai ser um negócio que vai conseguir gerar lucro, emprego e renda na ponta, né? Ou, sei lá, vai ser também paralelo a venda e a assinatura, né? Assim, na prática, o negócio da concessionária é venda, né? Mas a gente tem uma relação com a montadora que também tem esse negócio que é a alocação. Então, a gente, por um relacionamento, fomenta, mas no fim, o que a gente quer fazer é vender e não alugar, né? O cliente, ele vai na loja para retirar o carro de aluguel. Mas o que a gente, no fim, preconiza como concessionário é a venda, neste formato ainda, é a venda do veículo. Mas a montadora, ela tem planos. Então, por exemplo, ela dá a solução completa. Tu escolhe teu modelo. Queres um Compass ou um Renegade? Tem parcelas mensais, tu tem assistência 24 horas, ele tem uma série de benefícios, seguro, assistência, que te dão uma segurança que tu não precisa te preocupar. Então, a pessoa que é jovem e não entende, não quer se preocupar com isso, ela pode pagar uma parcela mensal com um aluguel de fato, ela vai usar ali 12, 24 meses, que pode ser o plano que ela escolheu e depois desse tempo o carro rodou, devolveu e o carro até pode entrar para uma venda de um seminovo, por exemplo, se a montadora se entender, né? Mas é um outro tipo de negócio. Sim. Ô Elisa, outra coisa também, falando sobre mercado Mercedes, né? A linha da Mercedes, ela é bem abrangente, né? Porque tem a linha popular não de entrada, que vende muito e tem, eu lembro da comunicação, por exemplo, da classe C, classe A e GLA, que tinha valor final, parcela, juros e tal, um negócio bem interessante. E tem uma gama de produtos que eu nunca fui impactado, talvez também não seja o público, né? Que é o mercado de luxo que tem carros lá de um milhão e tal, carros específicos, unidades que são limitadas por Brasil e tal. A gente viu que na pandemia que esse mercado de luxo, ele acendeu de uma maneira maluca, assim, faltou produto, o pessoal botou ágil e tal. Se faz mídia, se faz comunicação para esse mercado de altíssima renda de produtos específicos... Ah, e posso fazer um adendo? Antes dela responder, esses dias eu estava lendo um dado que o mercado de luxo não anuncia no digital. Pois é, como é que capta? Porque relacionamento é... É relacionamento... É que não converte bem. CRM, né? É marketing, mas não é mídia, né? Sim, quando a gente faz uma mídia digital e a gente já teve a experiência de fazer de produtos com e sem preço, quando a gente faz uma mídia sem preço, a gente atrai muito curioso. E aí, quando chega lá no final e o cliente entrou numa negociação, o preço assusta e ele... Sim, ele não estava preparado. Não. Sim. Então, carros com valor agregado, né? Nessa casa que o Norberto comentou, eles funcionam muito mais pelo relacionamento, né? Então, clientes que são fiéis à marca e gostam de produto com esse valor agregado, nível de acabamento, soluções, o que a Mercedes-Benz de fato... A linha MG, né? Que é mais... A linha MG, sim. A gente tem produtos que tem pacote AMG, então são Mercedes-Benz com pacote AMG, que daí tem um valor não tão agregado, né? Mas a linha AMG, que é uma linha mais esportiva, sim, ela tem... Temos produtos de um milhão, um milhão e meio e por aí vai, né? Mas é muito mais o relacionamento e eventos de relacionamento. Então, eventos de experiência, levar esse cliente que é um cliente muito diferenciado e que ele consome mídia, produto, tudo de uma forma diferenciada é muito exclusivo. Então... E os eventos, né? Você fazia eventos, né? Sim, mas tudo de forma muito exclusiva. Então, existem eventos que a própria montadora realiza. Então, vai fazer uma ação Interlagos para levar o cliente para dirigir o carro, vai levar... Então, coisas assim que a gente pode pinçar alguns clientes e se convidar ou, eventualmente, fazer alguma ação aqui dentro da concessionária ou um evento de experiência levar para algum local onde os clientes vão dirigir o seu carro para viver esse mundo. Então, tudo depende do que a montadora também nos direciona, mas cliente de alto valor agregado são ações muito específicas e direcionadas. Já não é uma linha de produto que você vai trabalhar um ferião ou algo nem um pouco parecido nisso. A Mercedes-Benz, por exemplo, no Brasil não faz televisão. A estratégia dela no Brasil não é essa. Então, de fato, a gente trabalha o digital, mas muito bem alinhado o que está fazendo. Muitos eventos de relacionamento dentro das lojas. Então, a gente tem feito eventos com marcas. Faz evento com a Prada, com a Dolce & Gabbana, convida clientes nossos para irem no local, tem um almoço e conhece em primeira mão uma linha de produtos que vai ser comercializada ali. Elas têm oportunidade de comprar os produtos ali. Então, a gente começa a gerar algumas experiências para um público que é diferenciado, que tem acesso, mas a gente faz com que os produtos venham até eles. Tem um filtro, aprendi com um corretor de imóveis que ele é muito bom e ele falava o seguinte, que quando o cara se interessava para um imóvel, ele fazia uma série de perguntas para ver se vale a pena levar o cara na visita ou não. Claro. Porque no mercado digital vem um monte de lead, festa estranha com gente esquisita. E aí, filtrava... Quando chegava lá no final, ele fazia uma pergunta que aí dizia se o cara estava preparado para a visita ou não. Tu está se pensando em pagar isso como? Ah, eu tenho uma entrada ou não sei o que. Tu vai dizer, ah, não, eu tenho um imóvel que eu estou vendendo lá no Mato Grosso. Nada feito. Deixa tu terminar essa transação para tu chegar lá e potencialmente... E mercado de luxo que tu imagina que não tem de curioso indo na loja também, inclusive, né? Vai na loja, faz um monte de perguntas, ocupa um vendedor... E a loja é linda, é uma loja maravilhosa, assim, a loja da Mercedes-Benz é uma loja preparada para esse público. Então, até de receber bem esse cliente, de ele se sentir à vontade, não se sentir intimidado, né? Do atendimento, da forma de tratar, o atendimento telefônico, tudo isso a gente tem que cuidar. E a Mercedes-Benz, ela tem padrões que a gente tem que seguir. E ela audita isso, acompanha isso, né? Para que a gente, enfim, a gente represente com qualidade. E a DVA, desde que começou um programa de qualidade da Mercedes-Benz que se chama Star Class, sempre foi categoria ouro. Então, a gente sempre ganha a categoria máxima nesse programa de certificação da montadora. Bacana. Oi, Elisa. Vou aproveitar que está aqui. Não vi tu citar a marca Dodge, que eu sei que produto que hoje é luxo, né? Sim. voltado para um mercado extremamente seletivo. Também soube que aumentou o preço bastante a procura gigante de uma linha de produtos. E como é que faz comunicação para uma marca tão específica como essa? Então, a Dodge em si, a gente trabalha no pós-venda, né? O que a gente tem fomentado muito que era a Dodge Ram. Hoje é o produto, a gente trata como Ram. Então, são carros, são picapes de luxo que tem um valor de R$400 mil, R$450, R$380, depende do modelo, tá? Mas ele é um produto muito específico e vende muito bem. Então, a gente pega região com agricultores, principalmente região com agricultores, e a Ram, ela está vendendo assim, agora vem uma linha da Yellowstone, que era uma série no Netflix. Então, tem uma... Ai, eu já ia perguntar, achei que ia ser bobagem total, é da série mesmo, então? Sim, tem. Então, tem alguns features do carro que é por causa da linha, então, tem também esse aspiracional. E é um carro, a gente faz a comunicação, seta o público no digital para receber, entra em eventos que estão relacionados com esse público, a montadora também... Espeiras e tal, no interior, agronegócio... Sensacional essa forma de captar também, associando marcas, tanto quando você comentou da Prada e o segmento de luxo, quanto agora, a série com a linha da Ram. É, isso é uma estratégia da montadora, né? Mas é um produto que vem. Tem um negócio chamado Ram Box, que eu não sei o que é, mas eu vi alguns anúncios de carros... Com Ram Box e sem Ram Box. O que é Ram Box? É um selo de... Não, na verdade, a Ram, ela tem... Aquela caixa que sai do... Isso, ela tem umas caixas laterais, tem a questão do som, então ela tem algum... É como se fosse um pacote opcional, quando tu compra o carro. Sim. Então, ah, tu queres... Não é o caso da Ram, né? Quer airbag, quer isso, quer aquilo, então a Ram Box, tu pode comprar a Ram com Ram Box ou sem Ram Box. Então, ele é como se fosse um pacote opcional e ela tem... Aquelas laterais com... Isso. Botar cerveja, sei lá, botar ferramentas. É bem bacana. Sensacional. Eu tô pensando aqui o quanto deve ser desafiador, tanto pra ti, quanto pra tua equipe, enfim, pensar em comunicação e nesses diferentes níveis de público, né? De perfil de consumidor. Como que vocês se organizam nesse sentido? Vocês devem ter isso muito claro. É, a gente conta com apoio a... Como, assim, a montadora que trabalha isso muito mais forte é a Jeep. Então, que tem mais volume, é um varejo, mas é um varejo bem qualificado e tal. Então, a gente tem muitas diretrizes da montadora que já vem setado. Então, a gente participa de um programa da montadora que é o DDM, Dealer Digital Marketing, e vem as estratégias que eles setem e a gente segue, tá? Mas a gente também trabalha com agências que entregam os sites, parte da campanha digital, então, Google Ads, Face Ads, YouTube Ads, tudo isso a gente também trabalha por aqui alinhado com o que a montadora está definindo. Mas a gente tem que ter times de apoio paralelo, então, geração de conteúdo para os nossos canais para estar sempre atualizado, as mídias sociais, a gente trabalha com um hub de mídia para a parte de mídia exterior, com os parceiros dos canais de mídia tradicional também para ver a melhor solução que se encaixa no nosso negócio. Então, a gente tem que buscar, por mais que a gente tenha uma estrutura internalizada, a gente tem que ter capilaridade de apoio para conseguir agregar a nossa estratégia. Sim. Vários pontos de contato. Elisa, aproveitando aqui, eu acho, acredito, não sei o número, mas pelo que a gente percebe, que o Jeep Renegui de Compass é um case no Brasil de venda, né? Quantitativo de um carro que não é popular. Sim. Lembro de ter visto, talvez, a Hyundai, lá no início dos anos 2010, depois teve a HB20, mas era popular. Isso tem uma, obviamente, tem uma, puxa uma meta muito grande para vocês, né? Porque vai ter uma hora que vai dar uma cansadinha. Sim. Vendeu, já fez 30 facelifts, já mudou e tal. E, cara, como é que vai sustentar o nível de vendas tão alto, né? Porque surfaram uma onda gigante, atratividade absurda, as outras marcas vão fazer alguma coisa para tentar beliscar o segmento, né? A Jeep vem lançando outros produtos, não tem na mesma linha do Renegade e do Compass, existem projetos de terem outros produtos intermediários para ter mais uma opção, né? Não foi divulgado nada até o momento, mas, por exemplo, no Compass, eles fizeram uma linha de híbrido, que é o Compass por Bahia. Então, lá, a pegada do carro elétrico, a Jeep também entrou na essa e entrou com um híbrido, não é 100% elétrico, é híbrido, mas a gente tem um produto também. E ela vem lançando outros produtos, então, ela entrou com a Commander, que ele acaba sendo um carro seguindo o Compass, um valor também maior, né? Um carro de... Maior também, né? É um carro de sete lugares, é um carro que tem um custo lá de 300 mil para cima, mas é um outro produto também que já entrou, fez uma picape quatro por quatro, que é a... a Gladiator, que é um carro de 500 mil, mas é um carro totalmente 100% off-road para quem quer viver esse espírito Jeep. Então, ela tem lançado outros produtos para tentar fazer com que o cliente continue nessa história da Jeep, né? E tem o desafio de aí fazer uma repaginada nos carros. Então, o Renegade, se eu não estou errada no ano passado, ou 2022 ou 2021, eles repaginaram o carro, veio com um novo design e aí o carro continua vendendo, a gente foi líder da categoria durante seis anos consecutivos aqui, né? A capital, a gente foi a capital que mais vendeu o Renegade. Então, tem a ver com o espírito de Floripa, então, uma cidade com praia, com a questão off-road, essa questão da natureza, o carro pegou bem e vendeu, foi a capital que mais vendeu foi Florianópolis, o Renegade. Hoje, eu recebi uma mensagem que o SUV que mais emplacou foi o Compass. Então, no mês, se eu não estou errada, no mês de março. Então, a gente está aí mensalmente sendo desafiado para ter uma entrega e fazer com que o carro de fato venda. Mas tem um movimento muito forte também na montadora, né? Não fica só o nosso cargo, porque, de novo, nós somos o concessionário que quer, tem esse desejo, mas a gente não tem esse aporte que a montadora tem, né? Eu acho que quem está nos ouvindo deve estar, enquanto profissional de marketing, deve estar com a mesma dúvida que eu, assim, no quesito responsabilidade. Então, no escopo de vocês, fica mais a missão de levar as pessoas para a loja e aí os teus esforços estão direcionados nisso e na conversão. É isso? A gente quer fazer com que a marca da DVA seja conhecida e reconhecida. A gente trabalha esse institucional. Reforça as marcas que a gente trabalha através do varejo, né? O que a gente chama de varejo para fazer com que converta e gere vendas? Porque no fim, no fim do dia, o que a gente é cobrado é por vendas, né? Sim. Elisa, eu vi um movimento da Tesla de fazer o incentivo da compra online do automóvel, né? Então, eles focavam, botavam muita atratividade na personalização, na experiência online e tal, do browser para configurar o carro. Depois ele ia no ponto de, na concessionária, praticamente retirar o carro. Isso é o extremo, né? Você acredita que a jornada de venda de automóveis zero quilômetro vai ser algo nessa linha mais digital e depois a pessoa vai na concessionária e é só retirar o automóvel? Ai, estou animada com essa pergunta porque a geração que vem aí já não está querendo mais ir para a loja. Então, essa é a questão. Mas, também, o cara precisa ver o carro, sentar, sentir, no meu caso, ver se cabe ou não, se combina, né? E eu também, a gente viu aquele movimento tipo na Champs-Elysées das lojas conceito, né? Tem lá a Citroën, tem dois carros e um monte de atrativos relacionados à marca e tal, para a pessoa, obviamente, valida mais a marca do que necessariamente a venda, mais funcional do que promocional. Você acredita que a jornada vai se transformar em 100% digital? Eu acho que nunca vai ser 100% digital, pelo menos neste curto espaço de tempo. Eu acho que o digital faz toda a diferença porque quando o cliente chega na loja, ele já sabe o que ele quer. Ele já decupou o carro e ele tem noção de que aquele carro entrega aquilo e ele custa aquilo e ele vai pronto, né? É nosso papel entender, como tu falou, a questão do corretor imobiliário, se aquilo cabe, para a gente também não vender um produto que vai frustrar o cliente, né? Mas, para que isso aconteça, a montadora também tem que estar preparada para entregar isso num tempo rápido. Então, não dá para, por exemplo, tu pegar um carro e pedir um monte de acessórios e opcionais e o carro levar seis meses e um ano para entregar. Vai frustrar o cliente. Então, esse é um ponto que hoje a gente tem visto, a BYD, tu consegues escolher a cor de fora do carro, mas tu não escolhe interior. Na Jeep, tu já não escolhe mais interior no Compass e no Renegade, o Commander tu escolhe, tu escolhe o externo. Na Mercedes, é diferente, né? Tu já consegue ter outras escolhas. Mas a gente já vê que os carros, a produção não é fordista, né? Mas ela acaba que se tu abre muito esse leque, tu demora muito tempo. Tempo de entrega gigante. E aí frustra. Então, a gente viu que por causa da pandemia, o tempo de espera do carro, às vezes a gente vê clientes esperando seis meses pra receber um carro. Eles esperam, porque eles querem muito aquele carro. E se tu aumentares e fizeres essa customização e a montadora lá não tiver preparada lá no começo pra fazer com que essa entrega seja rápida, a experiência vai ser ruim. E hoje a gente não pode fazer a venda digital. Eu não posso vender o carro de forma online, porque tem uma legislação brasileira que não permite. Então, eu lembro de um case muito legal que a Mercedes mostrou de uma lojinha, se eu não tô errada, foi no Peru, Peru, Colômbia, de carros que os clientes entravam no Instagram da Mercedes-Benz daquele país e compravam o carro através da lojinha. Então, se hoje tu entrares no Instagram da DVA Mercedes, a gente tem a nossa lojinha com os carros, com a oferta dos carros. Tu vai lá, tu vai olhar a GLA, tanto, mas tu vai clicar, tu vai ser direcionado pro nosso site e vai reverter num lead digital que a gente vai te tratar. A gente não pode fazer a venda por ali. Mas eu gero leads por ali. Eu tenho muitos leads que são gerados através desse canal, mas eu não posso fazer a venda através desse canal. Sim. Elisa, eu queria, se tu puder, obviamente, compartilhar, que tu falasse de algum case de estratégia de mídia e de marketing que vocês fizeram. Um que foi assim, cara, isso vai ser muito bom, isso vai ser incrível e tal, e o resultado, meu Deus, né? Foi um aprendizado ainda, não é resultado ruim, é um aprendizado. E outro que vocês não colocaram muita esperança e tal, não colocaram muitos esforços, mas deu um excelente resultado. Dentro da DVA? Isto. Ah, ou não, né? É, mas assim, mais misturável. Eu tive uma experiência de uma entrega que a gente fez, daí não na DVA, foi dentro da RBS, que é na área de eventos, que a gente fez o lançamento de uma loja da Cassol e a gente fez uma ação de flash mob no shopping. E era uma época que se fazia bastante flash mob e a ação que a gente, assim, acho que o cliente tinha a grande expectativa de que fosse ser super legal, não engajou, assim, não foi uma coisa que... Flash mob é uma coisa que só dá certo em filme, né? É, a gente fez, hein? É bem difícil dar certo, assim, na vida real mesmo. A gente fez no dia do rock, no primeiro, em 2019, só que a gente teve que editar. porque a gente foi no mercado público, a gente achou que as pessoas iam se emocionar e tal. É, pois então. Na época, só o César Dançarino, falecido César Dançarino, dançou lá. Não. É difícil, né? O pessoal da edição trabalhou bastante. Mas em automóvel, tu lembra? Assim, de que não tenha dado certo... E os que têm dado certo também. Assim, a que tenha dado certo, eu vou voltar pro case da Arena de Vendas com o Ben Jede, que a gente fez. E ele faz no Brasil inteiro com todas as lojas da Jeep. Eu já vi alguns formatos parecidos de outros montados, mas eu não lembro se esse nome ele usava outro nome. É, assim... Deve ter concorrentes, talvez. Sim. Fica três dias de loucura, assim, né? Isso. É como se fosse um feirão, mas a gente não usa esse termo, onde a gente tem condições imperdíveis, que todos têm condições imperdíveis. Sim. E a gente faz uma mídia muito agressiva pra trazer o cliente na loja e pra reverter isso em venda. Então, a gente faz palestra de engajamento com os vendedores pra que, de fato, eles fiquem motivados e passe a semana inteira. A gente passa a semana inteira fazendo coach phone, engajamento, trabalhar a meta, comercial, pra que chegue lá sexto e sábado, horário estendido, eles façam, de fato, a reversão. E a gente fez, eu não sei se foi três, dois anos atrás, e a DVA tinha a meta de vender, eu acho que era sete carros por vendedor e a gente vendeu, assim, muito mais do que sete carros por vendedor, assim. Foi um fenômeno de vendas. Legal. Então, hoje, eles usam o case da DVA no Brasil inteiro. E a gente fez agora deles chegarem e falarem que a gente tem que bater o nosso recorde, porque a DVA é o recorde da NIMAGE. Então, a gente quer superar, tal, tal, tal. Então, esse foi um baita case dentro da Jeep. Foi muito legal o que a gente fez. E a gente, de novo, bateu meta. Conseguiram superar o próprio recorde? Era uma... Não, a meta era diferente, né? Não era a meta de sete carros por vendedor, mas a gente bateu a meta que a gente tinha estabelecido. A gente fez 161% da meta. Show. Nossa, muito bom. É, bem legal. Bem bacana. Isso aí dá uma sensação muito bacana, porque, tudo bem, é venda, é comercial, é desafio, mas a gente vê a nossa equipe engajada e querendo reverter lá na ponta e dando certo e entregando sonho, atendendo bem o cliente. É, de novo, essa jornada, né, de entrar, de atrair o cliente, de reverter, de entregar, tudo isso é. É muito bacana. Ô, Elisa, o brasileiro, ele é apaixonado por carros, né? E o americano também eu vejo que é muito apaixonado por carros e eu acho que isso é um bom, esse comportamento cultural ajuda bastante na venda de veículos, né? Só que a gente tem a dúvida agora nas trocas de gerações. Tu acredita, não sei, né, tô chutando, acredita que um dia as montadoras e tal vão se unir pra fazer uma campanha pró-carro? Porque a gente vê as pessoas se unindo pra campanha, né, sem carros, combustão, Uber, bicicleta, patinete, né? É, acho que tudo é possível, né? Pelo bem do negócio, do business, o segmento automotivo se juntar, acho que é... Nada é impossível, digamos, né? Até tem uma proteção natural de importação porque é um grande gerador de emprego, né? Sim. As montadoras, metalúrgicos e tal, né? É, mas eu vejo assim, eu vou dar um exemplo, eu tenho o meu sobrinho, eu sou temporona, então eu tenho irmãos e irmãs mais velhas e eu tenho um sobrinho de 21 anos. Faz engenharia elétrica na UFSC e ele entrou num projeto de carros elétricos da UFSC, a One Pera. E aí foi lá construir o carro elétrico, participaram de corrida e ele tá todo engajado e esse é o negócio da vida dele. Então ele quer trabalhar com isso e ele gosta e só pensa nisso. Sim. Então a gente vê que o pai dele também trabalha na engenheira mecânica, trabalha em montadora, tudo, então ele tá inserido nesse meio e é uma coisa que ele gosta. Então a gente vê as outras gerações tendo esse cuidado, né? É apaixonado por carro? É, ele falava, ele era pequenininho, tinha quatro anos, ele sabia, ele olhava os carros na rua, ele sabia o nome de todos os carros. Mas a gente vê essa transformação que pode ser um movimento natural. Sim, sim. Até a localização, né? Porque tu vê os grandes centros, se a gente anda hoje no centro de Florianópolis, né? Tu tinha uns cursinhos lá, o Energia, a tendência e tal. Aí hoje tu tem pouca coisa de curso lá, já não tem tanto movimento. E a parte comercial da cidade não tá mais tão centralizada, né? Tu tens hoje a C401, tem parte comercial sei lá no norte da ilha, no sul da ilha e tal. Isso melhorou o transporte das pessoas também, né? Melhorou e a questão da tecnologia é muito forte, o polo, nosso polo catarinense também, né? Com uma questão tecnológica pra vários negócios, então acho que tudo isso tá muito inserido nesse meio, nessa juventude aí, né? E eles estão, nasceram no digital, eu vejo meus filhos querem mexer no meu celular, já passo o dedinho, né? Eles sabem, ninguém explicou, eles já sabem, então é uma coisa que acho que vai ser naturalmente já vai estar no dia a dia deles e os meios vão ter que se adaptar, tanto de mídia, tanto de veículos, tudo que tiver inserido no dia a dia vai ter que se adaptar pra essa nova realidade que tá mudando, né? Sim. Mudando e mudando muito, né? Eu vejo no comportamento dos meus colegas e, enfim, das pessoas que estão na mesma geração que eu, essa transformação. Acho que a galera começa a se atentar pra necessidade de locomoção e tal, quando vai formar família e já bem mais tardiamente do que os meus pais e... Sim. A nossa geração não, né? que a minha sombra é bem diferente. Sensacional. Acho que foi uma aula. Você tem mais alguma pergunta aí emendada? Eu esgotei. Não, e acho que esgotamos a Elisa também, mas num bom sentido. Acho que a gente conseguiu... Foi muito bacana, foi bem produtiva a nossa conversa. Exato, acho que pra quem tá nos ouvindo também, sabe? É importante a gente ter essa visão de, como eu disse lá no início, de uma pessoa que esteve num veículo e hoje em dia é anunciante e enxerga o ecossistema como um todo, né? Feliz que o Norberto participou porque ele é um entusiasta automotivo. Isso, a combustão. Vamos trazer ele pra DVA, pra ser cliente da DVA. Agora ela tá gravada, hein? Você vai ter que... Carro de agricultor lá. Seis metros de carro tem. Outro dia tinha uma Rã no estacionamento que ela tava com a suspensão elevada, assim, né? Acho que mexeram no carro. O carro de um cliente, o carro era mais alto do que... Nossa, ela não chegava aqui atrás do carro, o carro era mais alto porque eu venho... A cada ligada dele um pinguim morre no polo. Não fala isso. Depois o pessoal do meio ambiente vai vir aqui nos comentários. Mas é carro de nicho, né? Vende poucas unidades, é limitado. O pessoal plantava pra compensar, né? Ele plantava, é. Mas vende bastante, tá? É um carro bem legal. Bem bacana mesmo. Sensacional. Vocês têm alguma mensagem final? Tá aberto o microfone. Elisa? Eu queria agradecer o convite e numa próxima oportunidade fiquem à vontade de me chamar, acho que a gente pode continuar conversando aí. E é muito bacana poder também valorizar os amigos, né? Que eu tive durante a minha profissão, que hoje são veículos e poder... Claro, apoiar os programas, né? Tá investindo, tá aqui do outro lado, então isso também é bem gratificante. Através de uma empresa que me possibilita fazer isso, da estratégia das montadoras que dá a possibilidade da gente fazer isso, mas é muito prazeroso poder também estar desse lado e valorizar os amigos. Ah, que bom. A gente fica muito feliz. Esse é o nosso propósito. Fortalecer o ecossistema. Tchauzinho, Norberto. Gostou? Obrigado pelo convite, né? Gostei. Ah, volte sempre. Gosto do assunto, mídia, marketing e carros. Pode me chamar. Sensacional. Obrigada, Luísa. Obrigada, Norberto. Obrigada a vocês. Eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios de Mídia Market Podcast em media.market.podcast. Tchau, tchau.